Começou a Mega Oferta Amazon Prime, que eu chamo de Prime 2.0, separei alguns livros aqui, vou navegar com vocês, geralmente faço aqui pelo canal, esse tipo de organização, vou mostrando os livros enquanto mostro minhas páginas de promoção e mostro as promoções vigentes, vamos começar? A Mega Oferta Prime começou hoje no dia 8 e vai até amanhã no dia 9, o ponto alto tem sido os cupons, eu vou passando aqui, fazendo essa seleção de livros, falar dos cupons também que estão vigentes, eu vou começar inclusive pelos cupons de 40% e quero destacar, eu vou fazer daquela forma, vou navegando aqui e mostrar para vocês. Para começar, nós temos aqui o maravilhoso Impostora Yellow Face da RF Kong, que está famosíssimo, ele está saindo por R$32,00 utilizando o cupom, lembrando também que um outro lançamento, vou te receitar um gato, que é esses livros cozy, bem aconchegantes para ler, oriental, ele está saindo por R$24,54, é um mega lançamento. Ah, e antes de mais nada, eu quero falar que os livros do Black Roach estão de promoção, gente, nunca está de promoção sem estar na faixa de R$50,00 ali, que são livros que foram lançados, né, teve a impressão agora recente pela intrínseca, temos Matéria Escura, está saindo por R$32,08, recursão saindo por R$33,48 e o mais recente, upgrade saindo por R$31, todos com esse cupom de 40%, então aproveita, porque esses livros nunca entraram, é um registro histórico de preço baixo, assim, sabe? Queria destacar também que além desse cupom de 40%, tem cupom de 20%, é um cupom que geralmente tem sido recorrente nas promoções em que você selecionou três livros, e o de menor valor ganha 20% de desconto, eu não gosto muito dessa promoção, mas é uma oportunidade também para aproveitar um descontinho ali, né, e durante a semana também a Amazon liberou uma série de missões, eu até postei no meu grupo Telegram, onde que eu posto promoções, Fique à vontade para acessar, para conhecer, já agradecer também quem utiliza meus links, quem me acompanha por lá, e fique à vontade de estar convidado, e agradecer também quem está sempre usando meus links, gente, vocês não sabem, assim, o tanto que apoia por aqui, e esse box lindo aqui, ele está saindo por 91 reais, com o cupom das missões, está saindo por 20 reais, eu vou deixar os cupons listados na descrição para vocês, porque algumas pessoas estão até conseguindo, né, então essa edição linda aqui, olha, esse livro maravilhoso, capa dura, né, que aqui vai ter Siddhartha, Damien, deixa eu pegando aqui, mostrar para vocês, o Lobo da Estepe, essas edições estão mimo, ano que vem, vou começar a ler, Siddhartha eu li, né, uma outra versão, eu gostei demais, então assim, maravilhoso esse Damien, mostrar por dentro, só para vocês verem a diagramação, usando cupons de 20 reais, 91, ele vai cair para quanto? 71 reais, né, então esse livro aqui, fica muito em conta, esse projeto maravilhoso, sem contar que é esse autor também, né, renomadíssimo, e navegando aqui pela minha página de promoções, ah, mano, já tem uma lista gigantesca, né, vou destacar aqui a continuação de Menino do Pijama Listrado, que é por Os Lugares Devastados, foi uma leitura maravilhosa que eu fiz no ano passado, foi recebida com o que diz as letras, estava lendo muito o preço, 31 reais, esse livro dificilmente cai de valor, né, e é de 2023, e esse livro, gente, é maravilhoso, os diálogos, o que ele aborda, está sensacional mesmo, Viola Davis, em busca de mim, também está baratinho, está 26 reais, não ficção, né, os livros também, da maravilhosa Agatha Christie, eu tenho esse aqui, que é a Punição para a Inocência, está saindo por 26, tem outros dela, como Morte na Mesopotâmia, com cupom de 40%, está saindo por cerca de 26 reais, e também Noite Sem Fim, que está mais ou menos esse valor, estou compensando bastante também, eu estou fazendo uma coleção desses livros, né, então provavelmente eu vou pegar, vou aproveitar e vou pegar. Outra maravilhosa também é a Drácula, nessa versão linda, Dark Edition, olha só, parece um Grimório, né, olha isso aqui, corte dourado, eu li, tem vídeo até recente dele, um vlog que eu fiz, que eu mostrei ele por dentro, indiquei nas leituras de Halloween, para quem se interessa, que gosta, vou deixar na descrição, é um livro cheio de informações adicionais, olha só, muitas informações também, eu gostei muito da diagramação, sempre tem alguma ilustração também, e, né, estou compensando assim, quem tem o cupom também, pode adicionar mais um livro, porque esse cupom de 20 reais é para compras acima de 60 reais, então adiciona mais uma coisinha ali, já consegue um desconto bem maior, né. Outro também que está com preço legal, é o Piranese, que geralmente não entra de promoção, ele está saindo por 40 reais, é uma leitura estupendo, magnífica, foi um recebido de Tromorro Branco, e olha isso, invernizado, vem com marcador, a beleza da casa é imensurável, sua bondade infinita, fala sobre casas que tem vida própria, né, tem um labirinto, é misterioso, é filosófico, esse livro aqui vale demais, dentro ainda da Amor Branco, outro também é o Reino de Cobre, é um livro que sempre é mais carinho mesmo, ele está saindo por 52 reais, com esse preço promocional dele, compensa, é uma edição linda, eu sempre falo para vocês, que inclusive teve um bota fora, né, teve umas promoções aí, editora Amor Branco, quem pôde aproveitar vários livros por 9,90, aproveitou, assim, foi magnífico, né, Mágico de Oz, esse maravilhoso aqui, foi uma leitura recente, que livro magnífico, surpreendi demais, dá por 39 reais, livros autofágicos, geralmente é assim, tem outros também, às vezes dá para pegar dois livros ali, em promoção, e colocar o cupom de 20 para quem tem, né, o Diário de Nisha, da Dark Side, saiu por 31 reais, esse livro aqui também é maravilhoso, se passa na Índia, né, foi uma leitura estupenda, eu fiz no ano passado, ah, olha a nossa de corte, belíssimo, a diagramação, eu gostei muito, gostei muito dessa leitura, outro também, aqui já é um mistério, é Ex-Mulher, gente, esse livro está saindo por 23 reais, que livro maravilhoso, eu gostei muito, a narrativa me surpreendeu, o final também, eu gostei muito do plot, é um livro que eu indico demais, está baratinho, e falando de um livro barato, outro que está barato também, é o meu policial, 14 reais, esse livro aqui, que é uma temática forte, fala de um aumento histórico, a questão da sexualidade, tem adaptação, com Harry Styles, todo marcado, um livrão, e vai falar sobre essa questão de gênero, tem um triângulo amoroso, esse livro tem uma escrita, tão cuidadosa, ele é perfeito, e escrita cuidadosa também, tem combo aqui, com os três livros, da Conceição Evaristo, colocar em ordem aqui, o primeiro Olhos d'Água, está saindo por 18, temos o Canção Paraná Menino Grande, está saindo por 23, vai falar sobre a vivência de homens pretos, na sociedade, tudo que envolve, é maravilhoso, e temos também, Ponciar Vicente, que é um livro incrível também, que vai falar aqui sobre uma garotinha, a gente vai acompanhando ela, é uma história até que poderia se confundir, com a vida da Conceição Evaristo, mais ela fala que não, mas a gente fica sempre com a ruga na orelha, deixa eu ver o valor que ele está aqui, está nessa faixa também, está subindo em conta, lembrando gente, que esses livros estão todos, no meu grupo, estão todos na minha página da Amazon, vou deixar na descrição para vocês, fique à vontade, está tendo promoção também para o Kindle, para quem quiser aproveitar, está tudo lá, Ponciar Vicente está 23 reais, que maravilhoso gente, deixa eu mostrar esse por dentro, são livros curtinhos, mas de um peso, uma profundidade, um cuidado, que vocês não têm ideia, quem conhece a Conceição, sabe muito bem, esse aqui é um compilado de contos, ela veio aqui na cidade que eu estou morando, acho que vai estar abaixo, fortes, viscerais, esse aqui tem até o autógrafo dela, maravilhosa, e o Canção para a Enar Menino Grande, é bem recente também, maravilhoso, e falando em livros orientais, temos também Amigos, saindo por 35 reais, é um livro que eu gostei demais, eu falo de um garoto que não tem sentimentos, que é uma questão de saúde dele, uma questão mental, então a gente vê ele passando por situações, e a gente consegue sentir aqueles sentimentos, que ele não consegue sentir, e como que ele vai se desdobrando, e como ele consegue apoio ali, quem está próximo dele, maravilhoso, e temos outro aqui também, Oração para Desaparecer, da Socorro ao Senhor, que é a mesma autora de Cabeça de Santo, que todo mundo ama, esse livro foi lançado no ano passado, a companhia me enviou, está com preço bem bacana também, 37 reais, geralmente esses livros assim, eles são mais, tem um preço mais pesado, considerando inclusive, outro recebido que eu tive, foi Como Se Fosse Um Monstro, a Fabiana Guimarães, esse ano que é 27, fala sobre a questão da matemática, fraternidade, mas voltado pela questão das barrigas de lugar, em um momento, da história brasileira também, fortíssimo, a gente vai acompanhar, uma dessas mulheres que, passaram, por essa situação, falando em cozy, em literatura de cura, falando desses livros orientais, temos a Biblioteca das Suas Secretas, por 31, O Gato Que Amava Livros, por 36, Uma Noite na Livraria Morassac, por 28, Bem Vindos à Livraria Yang Dong, por 33, então, essas literaturas de curas, que estão em alta, quem quer aproveitar, a inconveniente loja, de conveniência, por 28, dá vontade de comprar tudo, sabe? Se os gatos desaparecessem do mundo, esse nem está, no Megaprime, mas está por 34 reais, né? Sempre dá para juntar esses livros, para conseguir 60 reais, e conseguir o descontinho, né? De 20 reais. Outro também, nesse cupom de 41%, é a Ópera dos Mortos, fazendo por 21, 41, nunca vi esse preço, está valendo demais. Os Sussurros, que é a mesma autora de Impulso, saindo por 31,36, Pão de Antofágica, Cartas ao Pai, saindo por 39,95, Close Books, temos Café e Lendas, quem lê, ama, fala muito bem, está saindo por 35,24, Rafael Montes também, Uma Família Feliz, saindo por 36, e 7, que é um livro que tem ficado com esse preço mesmo, A Hora da Estrela, saindo por 19, que é essa edição maravilhosa aqui, tem até ela, olha, a capa é inspirada na pintura, né? Da Clarice, que era todos os livros dessa coleção, Box do Fantasma da Ópera, por 37,73, Pão de Rô da Mimi, saindo por 39,98, 43% de desconto, o famosinho Alerta Vermelho, saindo por 35,63, Beijo do Rio, do Stefano Vo, roubo por 32, já vem mais barato, Box da Isabel, além de por 83, Jack Londo, com o Chamado Selvagem, por 22,24, O Maravilhoso, Pedro Para, uma edição de bolsa, por 16 reais, falando ainda, na Editora Morro Branco, Back Chambers, com São para um Robô Peregrino, saindo por 33, esse livro tinha muito tempo, que não aparecia em promoção, Eu, Tituba, Bruxa Negra de Salém, saindo por 35 reais, com 50% de desconto, Chama de Ferro, aclamadíssimo, o volume 2, da série Empiriano, saindo por 117, até 15% de desconto, para quem tem 20 reais, dá para dar uma baixadinha, né? Caminhando com os Mortos, da Micheline Verumsky, olha, veio até com o marcador, belíssimo aqui, saindo por 34, foi o lançamento da Companhia das Leitas, do ano passado, que é a mesma autora, Som do Rugido da Onça, que é maravilhoso também, esse aqui vai falar sobre, fanatismo religioso, e está com preço muito bacana. Ainda nessa leva de contemporâneos, tem o veado assassino, saindo por 32, eu tenho ele aqui, deixa eu pegar. Aqui está, aqui a gente tem um adolescente, que faz um ato ali, criminal, contra o presidente, vai abordar. Temos também, esse maravilhoso, triste, acertou a palavra, do Gabriel Abreu, saindo por 32, gente, esse livro vale muito a pena, eu li. Ele vai falar sobre relacionamentos com a mãe, a mãe que está ali no processo hospitalizada, e tudo mais, ele vai rememorar ali, vai trazer um pouco da vida dela também, ao encontrar uma espécie de baú, que tem cartas, fotos, e memórias dela. Outra também, contemporânea, que é a chuva de papel, maravilhoso, da Marta Batalha, eu li esse livro, e adorei. Tem muitas camadas, a gente acompanha um repórter aqui, em fim de carreira, que vive no Rio de Janeiro, para quem ama o Rio, vai ter muitas referências, maravilhoso, essa escrita dela é assim, primorosa. Camila Souza Vilada, Sou Uma Tola Por Te Querer, esse romance, é pela Tuskets, por esse seu saindo por 30 reais, é bem interessante, tem outro também, A Namorada de Sandro, saindo por 32 reais, também, que é da Camisa Souza Vilhada, pedindo que pronuncia sim. Outro também, aqui é a Teoria Geral do Esquecimento, maravilhoso, que é do mesmo selo, que é da Biblioteca José Eduardo Galilza, gente, esse livro é estupendo, maravilhoso, eu li uma outra versão, estou até de olho, assim, muito atentado, a pegar ele por 35, às vezes eu uso um botão, não sei, está com preço bem bacana. dele, por exemplo, ainda tem, olha, As Mulheres do Meu Pai, saindo por 23 reais, e temos Terrorista Elegante, outras histórias, 32, não está dentro da oferta Mega Prime, mas está com um preço bem bacana, aí, para quem gosta do autor, e quem quer conhecer. A Teoria Geral do Esquecimento, quase nunca entra, nunca vi, primeira vez, agora o outro, recorrentemente, costuma aparecer. A Menina do Outro Lado, volume 1, olha, saindo por 37, com 43% de desconto, está bacana. Quem quiser aproveitar, tem o volume 2, saindo por 40, e o volume 3, saindo por 41. Já leva ali, o combo, sem contar que o volume 5, está por 29, o volume 6, por 37. Para quem gostou de amêndoas, vai pegar amêndoas também, tem o Impulso, saindo por 40. E a dica é assim, se você tem um livro de 60 reais, e quer testar esses cupons, dá uma olhadinha, testa, porque aí vale a pena, porque, por exemplo, olha só, os diários de Silvia Playa, que eu sou doido para ter, saindo por 65, 41, usando o cupom das missões. E é um livro, que geralmente está sempre acima de 100 reais, 240 páginas, e é isso. Já vou correr aqui para lançar esse vídeo, para atualizar vocês, para esses preços não superem, né? Porque vai, na medida que vai se esgotando ali, a Amazon tira, às vezes pode voltar, às vezes não, então se você vê um livro ali, gostou, aproveita e pega, porque a chance dele não voltar é muito grande, sabe? Geralmente é assim que funcionam os eventos, espero que tenham gostado, agradecer a vocês que utilizam os links, que vocês que me acompanham, que estão aqui, me falam o que você adquiriu aí, se você não comprou nada, se você pretende comprar, se sua lista está sendo, se sua lista de desejo, né? Está sendo agraciada aí, com promoções interessantes, comenta aí, vamos conversando, muito obrigado, e até o próximo vídeo com mais atualizações. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto